eu perventei a linguiça eu tirei a pele né da linguiça a pele tá aqui ó tirei a pele e passei ela no multiprocessador mas você também pode desfiar ou na mão ou no líquido não depois que a cebola tá bem moreninha bem carameladinha vamos colocar aqui a linguiça só para envolver a cebola e o alho nela porque nós já fermentamos ela então ela já está cozida né pré cozida depois que você misturou bem as cebolinhas junto com sua linguiça você vai acrescentar os demais ingredientes que é o tomate o pimentão e a azeitona viu que eu coloquei tudo em cima da linguiça tá vendo agora vou mexer envolver todos os ingredientes junto a nossa linguiça todos os ingredientes já envolvido olha como que fica lindo bem coloridinho você pode acrescentar aqui um pouco de extrato de tomate ou não né fica a critério aí de cada um eu vou acrescentar um pouquinho aqui para dar uma corzinha apesar de que que já tá linda até assim do jeito que tá cuidado se vocês forem colocar mais sal cuidado porque essa linguiça ela já contém sal né lembrando que essa linguiça aqui ela já é recheada com alho maravilhosa muito gostosa mesmo e ela é de pernil então cuidado aí na hora de vocês colocarem mais um pouquinho de sal eu vou acrescentar aqui também um pouquinho de pimenta do reino já acrescentei aqui esse pretinho aqui ó não sei se vai dar para vocês verem aí ó tá vendo vou envolver aqui mais um pouquinho gente esse recheio de linguiça é delicioso hoje o escondidinho vai ser um pouco diferente vai ser escondidinho de linguiça de pernil que é essa linguiça de churrasco espero que vocês gostem dessa dica dessa receitinha deixa seu like aí se você gostar se inscreve no canal se ainda não for inscrito tá bom então e se puder compartilhar com suas amigas que não sabe cozinhar te agradeço muito assim você vai estar ajudando o youtube vai entender que você gostou do conteúdo e vai indicar os meus vídeos para mais pessoas tá bom então gente coloquei o aipim aqui na pressão uns 15 minutinhos agora vou passar ele no triturador e vamos gente coloquei aqui no multiprocessador mas vocês podem estar passando no espremedor de batata ou no líquido de ficador vai fazer um purê com a aipim vou botar aqui duas colherzinhas de manteiga cinco colheres de leite tá bom e vamos fazer um um purê com essa aipim aqui bem quentinho tirei o meio aquela aquelas varetinhas aqui do meio depois que eu bati aqui o aipim ainda tá grossinho nós vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite agora gente aqui é o mesmo processo de todos os outros escondidinhos que tem aí no canal vou colocar aqui o recheio da linguiça a outra camada do aipim em cima e vou terminar com uma fatia de fatia de queijo coloquei todo o aipim em cima a mussarela tá aqui vou finalizar aqui em cima e vou levar ao forno depois mostro o resultado pra vocês não esqueçam de deixar o seu like aí no vídeo se inscrever nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho que é muito importante aí pro canal gente acabei de tirar do forno maravilhoso tá gostando dessa receita deixa seu like aí se inscreve no canal tá bom se ainda não for inscrito e me segue lá no meu instagram vou deixar o arroba marcado aqui e no descritivo e no descritivo do vídeo tá bom olha gente acabei de cortar aqui um pedaço olha como que fica isso tá saindo fumato não sei se tá dando pra vocês verem aí olha a fumacinha chegou tô com a boca aguando se eu tivesse aqueles cachorro da ana maria braga eu ia apertar os cachorros cachorros gatos papagaio tudo e se você também tá gostando deixa seu like aí não se esqueça de inscrever no canal tá bom beijo e até a próxima